Júnior Cavado Produções Chegando! Cheguei o performático Sítio do João Alô Júnior Viana Olá Passateiro Olá Passateira Welcome A nova cara do Tem Chegou O DJ performático do Tem Chegou 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 Com toda a sua experiência E o melhor expressar Já visto Dando chavada pra direita E pra esquerda Direito e esquerda Conduzindo em alta velocidade O grande Passate moral Tem O Tem O Tem DJ Dieguinho performático Bola Dieguinho Dieguinho Lembra a pista meu DJ A performance na pista A performance na pista É o que lhe Daqui a pouquinho Tá tudo pronto Tá tudo pronto Tá tudo pronto Já tá tudo preparado O Garou Galinha É o que lhe É o que lhe Tô Bola Júnior Viana Vamos lá Possa Júnior Viana Pega a chave 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 Vamos lá Passateiro Alô Slepe Pega a chave Pega a chave Pega a chave Pega a tua chave Uma chavada Vai rolar a chavada E gatilha Mira Explode geral Vamos de volta, Cacenha Explode o bagulho Bora, bora, bora Deixa bater não Deixa não bater não Vai, vai O Diego vai chegando assim Dá-lhe meu passate Dá-lhe meu passate Dá-lhe meu passate Vem aqui pro baile Pasta de correr perigo Se beijar essa mina não tá de passada Tu tá beijando a mina que mamou os passate E aê Boca de pê Boca de pê Alô, meu parceiro, Igor Bora, Igor Pra começar a pressão, Cheguinho Pra começar, Cheguinho Pra começar, Cheguinho Pra começar, tem que ter Mais pálvora E joga o pressinho em cima Bate da pão Bora começar do jeito certo, Cheguinho Quero ter Eu quero ver Hoje não Vem O patitão do Diego Todos a bordo Alô, Vito Homem e povo na tal hora Deixa Bate o bagulho Eu sou vagabundo mesmo E as novinhas se amarram E o quê? Me leva pra casa E toma madeira Eu sou vagabundo mesmo E as novinhas se amarram Me leva pra casa E toma madeira A minha sovinha de hoje em dia Tão tudo saídinha Tão tudo loucão E ela quer dar pra bandida E ela quer dar pra bandida Ela quer dar pra bandida Mas ela quer os envolvidos Ela quer dar pra bandida Ela quer o seu goceto Ela quer o seu goceto Tá jogado na minha cara Então vou ter que levar E vai ser somado na tua cara Então vou ter que levar E a passadeira vem Ela vai pro rock 2 Vestida de supreme Ela treme, treme, treme Ela treme, treme, treme E vai tremendo com o Cheguinho Ela treme, treme, treme E vai tremendo com o Cheguinho Ela treme, treme Agora vai sentando Vai bandida Eu sento e me acabo Eu sento e me acabo Brincando meu parceiro Meu grande amigo Rodrigo Tá ali com a gente Ele toda acumula aqui no trem A gente é no ranking Tá adotando Amor, amor, disso Brincando meu empresário Rubão Pegar lá, pegar lá, pegar lá Nosso parceiro lá do Lanches Amor, amor, disso Do Lanches do Rubão Meu amigo Vinícius Vasconcelo Também tá aqui Obrigado meu jogador Pio Também tá na área Vamos, Pio Tamo junto, tamo junto Alô meu parceiro O Valdo Alves Ser pensado em Puitona Ser pensado em Puitona A galera do Vanguard Sentiu o firmeiro e invadiu A galera do Vanguard Sentiu o firmeiro e invadiu Tá todo mundo aqui, aqui Que a senha eu quero ver Tá para a bunda e safada O Popo Zanusson Toma, toma aí 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 E o Popo Zanusson Atéu no chão Tijê Mohan que tacodeu Parado no bailão No bailão Ela com o Popo Zanusson O Popo Zanusson O Popo Zanusson E o Popo Zanusson Bora, Cheguinho, vai Toma aí Cadê o bigode? Toma aí Toma aí Toma aí Toma, Toma, Toma Toma, Toma, Toma Vomita, T.I. Vomita, T.I. Este tem moral, não tem, não tem Ai droga Eu gosto de filim Tá vendo aí na régua Alô, nego Ney Alô, nego Ney Eu tô solteira Ai droga Eu vou pro barilha Ah, ah, ah Ai, que eu sou um dia dele Só nessa intenção Te vejo no barilha, temos a hora Do jeito que você gosta Eu te descesito O Chiruviano chega aí Agora Toma, 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 toma E toma, 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 toma Coisas da vida A minha ex quer virar minha mim Quero ver Isso complicando Que as vezes bate vontade e a gente fica Vai, vai Ela gosta dessa nostalgia E a liga todo dia pra querer jogar papim Já tô ligado que essa minha É desculpa ter parada pra poder sentar pra mim Vai sentando, vai sentando, vai sentando outra vez É sentando outra vez Obrigado meu maninho, nego Vala também já tá por ali com a gente Fala o bebê, você também por aqui, o bebê Fortaleza O José da cento e sessenta tem Então na vinha é pá É do tempo É do tempo É do tempo Tem Aqui na vinha é sincione, bomba, 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 bomba... Aqui no Passat não sei se é É bom, 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 ou bom, ou bem, bem, bem ou pa pa ba Mas sei que rola Explode com a coisa Explode com a coisa POM 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 Pão, 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 p O que você conhece? Fortíssimo aí! Fortíssimo Cláudio! O homem da Guky Gold tá aqui com a gente! Pode crer, pode crer! Conhece ou não conhece? A Bênis na régua? Conhece! Bora que o Passat vai desse jeito! Depois de muita chuva, meu irmão! Tem que ir só na manha, só na manha! Rola a manha, 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 rola a manha... E só na manha! Rola a manha, rola a manha, rola a manha, rola a manha, rola a manha... Toda nossa em quebe, raça tem! Aquele velho amigo que deixa a mulher em casa e vai pro... Passat! Foi raça! Foi raça! Toda raça tem brigando pelo carinho! Foi raça! Aquele velho amigo que chora pelas... Cansei de chorar! Cansei de sofrer! Seita do João! Eu não quero mais ficar com você, porque você não deu valor Só me desprezou e não levou a sério o meu amor Hoje eu vou sair pra te esquecer, curte o número 10 Não pensar em você, é o Passatimoral tem Ele é de castanhal, e no pomando tem o Gidei Sassa Moral Também tem o Gidei Cleocinho, o Dieguinho, o Performático e o Mega DJ Bora, Mega! Vou pra te bandir, pra te moral, explodir o bagulho Esse me ama então Alô, presidente Arlego, homem dos comissários Nossa galera de Moncásio Minha tá aqui com a gente Quem dá pressão, bora ver Alô, Júnior Salles, garoto Bora, o Dieguinho Bora que a gente vai chegando de montanha, um sítio do João No sleep, no sleep until I'm done with finding the answer Won't stop, I'll stop before I find the cure for this Sometimes, I feel like going down, I'm so disconnected No sleep, no sleep until I'm done with finding the answer Olha, quinta-feira Don't stop O meu parceiro, o Claude Agudo, ele vai fazer a onda aí Sometimes, ele vai fazer logo dois gols lá no Sometimes, I'm so disconnected Lá no Cominses, é isso? Somehow, I'm haunted to be wanted Ah é, o sacão No sleep, I've been waiting in my shadow for my side Pô, tu errou vários gols de cara, meu Hoje, mulher, a noite é de traição Hoje mulher, a noite é de traição Você que gravidar a culpa sua não é minha Foi você quem jogou na pede Você me engravidou, pra mim tá tudo bem Agora eu vou tirar tudo que você tem Eu não quero nem saber se você tem namorada Eu não quero nem saber Eu não quero nem saber Mana pra ninguém, tu sabe que eu sou casado Sei que você é casado, mas não quero nem Papo reto Eu tô doida pra beijar Tu também quer se envolver Só que você tá comigo Dieguinho Leite subia Traz-se torenha Bora meu tempo Se eu tô aqui Traz-se torenha Pode vir que eu tô Júnior Viana Esse é do Tem Esse é do Tem Isso vai ser chocante Vai Júnior Calado Produções Estava eu e o meu camarada Olha o papo reto Vem Estava eu e o camarada Sentado na esquina Prontando as enteia E mandando aquela rima Tirei a chave do bolso Ele pensou que eu dou chavada Vida de bandido É meia complicada Ele me perguntou uma coisa Porque eu tava mil grau Eu tava com a tua irmã Cuxi do Passatimora Trau levei ela por rock Obrigado meu parceiro Duduzinho Chavada Toda Moringa e Fortaleza Toda que era minha Esse também tem que enrolar Lando o paredão Moringa e Fortaleza Viu meu irmão A Jona Eu sou moleque doido Aprendi foi com Sassar Fim físico tocando O coicinho pega a chave Dieguinho vai pra cima Tá firmeza Chavada Ensina alto Eu que faço a minha vida Eu grito na batalha E eu cheguei de real Passatimora Eu tenho uma lucidadura na esquina Na humildade Falei pra desenrolar Tava vendendo maconha E cocaína bolada Naquele clima Contando um fússil a cá Não batidão Dieguinho Não batidão Não batidão Qual é o papo? Fala aí Falou pra mim que tava na vida bandida Vida do crime Ele é o 5x7 Falei pra ele mano O papo não disse a verdade É o Dieguinho O que é o da antiga Hoje tão matando a fome aqui Soltava pipa jogar papo Téclazinho Faz um tempão que a gente não bota áudio meu irmão É só na chavada pra direita e pra esquerda Vamos que vamos Chavada Chavada E hoje E hoje já tô daquele jeito Ele fez, ele foi no passe Ganhou muita moral Levou-se E vou Tá boçal Tá boçal Tá boçal Tá boçal Ele foi no passe Ganhou muita moral Levo o CD ao vivo Tá rocheira, tô nem vendo Pode crer, você merece um bem Tá rocheira, tô nem vendo Pode crer, você merece um bem KR3 tá mandando mais um beat envolvente E quatro menor em brasa com a garrafa transparente Balançou, a pisa subrufamente Garrafa caiu do chão e eu já Balançou, a pisa subrufamente Garrafa caiu do chão e eu já tô menor do pente Garrafa caiu do chão e eu já tô menor do pente Garrafa caiu do chão e eu já tô menor do pente Segura! Se chegou o ranking, se chegou o ranking tá tocando Vai sentar sozinho para mim, senta, senta Bora meu parceiro Jairo, vamo que vamo garoto Eu vou falar pra tudo aqui E hoje eu vou falar pra tudo, alguém jogou Vai, 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 vai Vem, 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 vem jogando Bora que hoje o sítio do João não tem hora pra parar de enxergar o Nego Senta, 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 senta sozinho para mim Senta, 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 senta sozinho para mim Eu vou falar pra tudo aqui, essa é a terra Eu vou falar pra tudo aqui, então você quer ver Foi até bom te encontrar Mas é a putaria que eu amo Mas é a putaria que eu amo Mas é a putaria que eu amo Foi até bom te encontrar Mas é a putaria que eu amo Mas é a putaria que eu amo Mas é a putaria que eu amo Você é engravidar, a culpa é sua, não é minha Foi você quem jogou na pepeca Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas Que o Gabriel comeu minha tcheca Toma, 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 toma na pepeca Toma, 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 toma Novinha vem Vem, 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 vem E chama que ela vem, e chama que ela vem E chama que ela vem, que ela vem, que ela vem Bora, Dieguinho, bora Solta no comecinho, desse jeito É o Passate na Área Vai, vai, vai Passate Moral Teno Escolhi tudo, vai Te escolhi pra ser a minha vida A noite mais bonita Com cheiro de amor Bora, José Beijo bom, o toque mais suave Você tem a chave E o Michel Do meu coração Do meu coração Ao lado, vem Não vou deixar Ninguém te roubar Toda raga tem, tá ali com a gente Abraço Valeu, rapazinha da Bollingrand Grande Passate Moral Teno O som dos moleques doidos O som dos moleques doidos DJ Sá Samaral e Cléucinho Físico e direguinho É DJ Mel e o exemplo de DJ Mulher no Pará DJ Betinho e Sam Te escolhi pra ser a minha vida A noite mais bonita Com cheiro de amor Um beijo bom, o toque mais suave Você tem a chave Do meu coração Do meu coração Não vou deixar Ninguém te roubar O meu abraço É o seu Claro que é Sonho, sonho, sonho O quê? Bora, bora Bola do caquinha Do perão Bola do caquinha Bora, Dieguinho Vamos que vamos Tô quase chegando em casa E sei que não vai dar bom Minha mulher esperando Já tá com a cinta na mão Onde é que você tava? Você tá de sacanagem Já são cinco da manhã Tu acha que não tá tarde? Tarde, tarde, tarde Hoje é sem Sem gracinha, viu? Passate até altas horas Pode avisar Que a culpa não foi minha culpa Foi do Dieguinho Que tava tocando aí Já viu, é rock doido Que a culpa não foi minha culpa Foi do Dieguinho Que tava tocando aí Já viu, é rock doido Rock doido, rock doido Tá meio grau Tá meio grau E o Passate moral Tá meio grau Passa que tem doida Quando vê os cara doido Quando vê os cara doido Quando vê os cara doido E quando vê os cara doido Passa que tem doida, doida O show já tá num grau O show Tá num grau O som Tá num grau O som já tá meio grau Olha a nossa DNA já invadindo E vai rolar Obrigado meu amigo Henrique Clabão Você também, garoto Pega tua chave aí Alô, Matheus Dá-lhe meu passagem Dá-lhe meu passagem Dá-lhe, dá-lhe Dá-lhe meu passagem Vem aqui pro bairro e só está de correr perigo Vem aqui no passagem E só está de correr perigo Se beijar essa mina nem está de passada Tu tá beijando a mina que mamou os passadeiros Passadeiro E aí Vou pra de A minha folga é bom de papo infeliz Eu já saquei o rockstar O passate vai tocando E o povão vai chegando, chegando, chegando Chegando assim Só quem quer pressão E vai botando a mão pra cima Só quem quer pressão E vai jogando a mão pra cima E começa Já começou aqui no sítio do João, garoto Começa Aqui no passagem rola muita chavada Aqui no passagem rola muita chavada 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 Faz pra rolar chavada Alô slap Pega a chave meu garoto Pega a chave e mete Vai, vai Pega a chave e mete Ficha Pega a chave e mete Ficha Pega a chave e mete Eu não queria treta, tu veio falar besteira, tu vaidade na partida E pega a chavada, e pega a chavada, e pega a chavada E pega a chavada, a chavada a noite inteira A chavada a noite inteira, a chavada a noite inteira E a chavada a noite inteira, a chavada a noite inteira E a chavada a noite inteira, a chavada a noite inteira Aqui no sítio do João Baby, baby do baby do Pirulei, bilê Aqui no sítio do João é muita chavada, garoto Bora, Diego, bora, bora, Diego, agora É só na manhã Darlene E agora? Giovani da família Os Farreiros da Night Já tá no pra Tá chegando a nova, tô sabendo Já me falou Valeu, gurnei Ei, novinha Bora, meu parceiro Vinicius Libera aí Agora Bora, crau E queima uma aí Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 dentro do carro Hoje vai ter ousadia Oi, pão, tênis Hoje vai ter ousadia E bota pra sentar O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Não é minha namorada Mas poderia ser E o nome? O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas Porque eu não faço com você E o dinheiro vai mandando assim, assim Vambora, bora, bora Amor já faz maior tempão Eu tô com saudade de sentir esse corpão Isso é covardia, não passa mais isso não Alô, Rubão, garoto Hoje tem vídeo, viu, meu irmão Deixa comigo Por favor, não me deixe, meu amor Amigo Rubão, lá do Rubão Lança, tá aqui com a gente Presente, valeu, garoto Ficando louco se eu não bater nesse fogo Tem moral, tem moral Tem moral Ficando louco em cento pra dar Você vai gritar Olha, meu parceiro Mega também tá aqui do ladinho Ficando louco em cento pra dar Bora, Mega, que é tudo nosso hoje, meu irmão Alô, Henrique Ficando louco em cento pra dar Alô, crebão, garoto Ficando louco em cento pra dar Mas hoje tu vai dar porra Hoje tu vai dar Chavada Hoje ele vai dar No ló, 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 ló Vem, vem Espósito da rua Falou, José Passadeiro Lá do Jay Sander Te aguardei ontem lá no Caribe, José Aí tá tudo nosso A gente vai dar forra Aqui no CIS Olha, o Benedito chegou, rapaz Sei que não sabes de mim E não te puedo mentir Atenção, Renan Mesquita Chega lá na portaria, rapidola Ata apoio pro nosso parceiro Bruno Mania O amigo que tá levando o Passatio em breve lá em Mãe do Rio Alô, Bruno Mania Tem moral Atenção, Renan Mesquita Como esse mundo gira Uma forra, né, meu irmão? Não contou que pudesse mudar Que viria a me amar Acho graça porque não restou Nenhum tiquinho do meu amor Agora vejam só O jogo vi Com esse mundo Ele é a passadeira do ladinho Só contou Pode crer Agora vai sofrer na minha mão Provado o seu desprezo e solidão Com a poderosa super biz Divisão Paulo Henrique, Paulo Calado, Ricardo, Mix e Merdi Bora, meu DJ, bora, bora, meu DJ Hoje eu vou pro rolê Hoje eu vou beber Hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero voltar Pra minha casa, não Hoje eu vou beber Hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero Fala, meu parceiro, gel Tá bem, tá ali com a gente, valeu, garoto Pra minha casa, não Hoje eu vou virar O Fábio Assunson 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 Alô, Playboy! Amor, tô tentando te ligar Se ela só tá dando desse seu recado O que que tá acontecendo? Olha o papo reto, Playboy Você desapareceu Eu Eu tô no Passatio Passatio Eu tô no Passatio É no Passatio Porque você desapareceu Eu Eu tô no Passatio 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 Alô, Melri! O DJ, DJ Vai botando na pressão DJ, DJ Vai botando na pressão DJ, DJ Vai botando na pressão DJ, DJ E vai botando na pressão Chamei os contatinhos Que hoje tem rock Obrigado, meu parceiro Vou de parrede Luciano também, tá ali com a gente? Alô, Henrique, tamo junto, sabe disso? Doitando No último volume O grave detonou Formou chavada Cheguei no baile Alô, Cláudia, Duke Gold Meu amigo Arle, presidente do bloco Amarote Os comensados de Mocajubinha Que fui lembrar Meu maestro O DJ Valdo Alves Olá Toda a galera do Vanguard Hoje curtindo com a gente Hoje eles vão dar lição na chavada Pra direita e pras guia Eu tava ligando Olha o áudio que ela mandou Amor, tô tentando te ligar Se ela só tá dando desse seu recado O que que tá acontecendo contigo? Por que você desapareceu? Onde é que tá? Eu tô no passate Eu tô no passate Eu tô no passate Eu tô no passate Você tá no passate? Primeiramente Vão se preparando daqui a pouquinho Chega o nosso responsa Pra também mandar botar muita pressão pra galera E pra você dar lixavados aqui, ó No sítio do João Daqui a pouquinho também tem o moleque doido DJ Sassá Moral E o bagulho vai doidando As novinhas da Zona Leste É maior fodão As novinhas da Zona Sul É maior fodão As novinhas da Zona Norte É maior fodão As novinhas lá da Baixada É maior fodão É maior fodão Olha pra cara da nossa tropa Vai pro rabitão no chão 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 Joga até no chão Vai, vai, vai Senta Senta, senta Vai, senta Senta, senta Vai, senta Senta, senta Vai, senta Senta aí Senta aí Meu amor, minha branca O quê? Deixa de combate Sem benzeria Eu sou DJ Sou carregador Alô, Xaroni Alô, Xaroni Alô, Xaroni Vou já sei que você quer tá com vergonha de dizer Vou já sei que você quer tá com vergonha de dizer Toma, toma, toma Toma, toma Toma Mais pálvora É muita pálvora É muita pálvora É muita pálvora Mais pálvora O Diegoinho tá tocando Hoje não Júnior Calado Produções Todos a porto Vai, mesquita É que eu passo a tela do mesquita Toma, toma Toma, toma 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 Aí Quero que você se explora E que a minha bunda cresça Obrigado, meu amigo Douglas Passateiro Milita na área Ele tá na área Ele tá na área Morador Vem Amigo Kralter O Kralter Bahia tá aqui com a gente Toda tropa de corução Hoje invadiu o Castanhão O Kralter Bahia tá aqui com a gente O Kralter Bahia tá aqui com a gente Toda rapaziada Toda rapaziada dos farreiros Toda rapaziada dos farreiros Toda rapaziada dos farreiros Anais tá aqui com a gente Valeu Toda nossa galera do ladinho Obrigado, Giovanni, pelo carinho Pela vida Nossa galera de Cassanhão ainda chega Mesmo... Irmão até Altaisora O bagulho vai doidar, garoto Passar com o dedo pro alto Fazendo cara de mal Passar com o dedo pro alto Fazendo cara de mal Passar com o dedo pro alto Fazendo cara de mal Fechar com o telefone Ou doencrona no final Passar com o dedo pro alto Fazendo CARA DE MAL E o Renan? A velha na rega O cabelo arrepiado Tô de copo, coloco, coleguinha Olha aí, resposta Isso tinha pulaço, tá vindo arrepiado Tô de copo, coloco, coloco Alô, Cremão Mas ela quer o seu fomento Ela quer dar pra mantido Ela quer o seu goceto Ela quer o seu goceto Tá jogado na minha cara E vai ser só na tua cara Obrigado, meu parceiro, Matheus Também tá aqui com a gente Valeu, Matheus Parcerão de reguinho Tá exentido Homem é bom Eu gosto de pinin É o seu concerto de chachota Nossa tropa 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 É o seu concerto de chachota Tá alisando, hein? Bora que a gente vai se adaptando, galera Olha o boneco Ele mesmo O Dieguinho vai chegando assim, assim Mas ele já tá aqui do lado Ele já tá na área O meu responsa do Passat Marautê Ele conhece Ele que tá de bigodinho perinho também Alô, Diego Leucinho Chega aí, brother Vamos nessa, Dieguinho Nosso grande Passat Marautê Estacionando de volta Hoje na cidade de Modelo, meu irmão e claro O bagulho tá doido que o berço de Kizuki chegou O berço de Kizuki, Jujiga, família DNA Meu parceiro Crebão, o Henrique Fortaleza E claro, meu parceiro Cláudia em Bahia E o abusado pela velha Cadê ele, hein? Cadê ele, Vinícius? O abusado pela velha Esse moleque é muita onda Bora, meu perfomático Detona aí, meu irmão E já já tem você no show do Passat Marautê Pra cima Põe a cozinha pra cima e grita Põe a cozinha pra cima e grita Ei, vai, vai Oh, vai, vai Vambora Cheguinho 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 Parece que você saiu de um sonho Neto Martins também Hoje o homem tá um anjo, hein? A moça Chegou de volta a ficha Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado, meu amigo Glauter também tá ali com a gente, Glauter Bahia Alô, Vinícius, garoto, galera, digo no céu Os barrados em Marituba também tão por aí Eita, Vinícius Eu te falei Mas tu sabe que é nóis Olha a área, Cátia também já tá pra mim, meu irmão, na passateira De Curuçá O abusado pela velha também dando chamada Eita, rock do... Sonha, mulher, sonha Até a gente acontecer O alambiado Arrocha Vou sonhar, sonhar, vou sonhar Sonhar Até acordar com você Bora no batim então, Diego, bora no batim então pra começar Assim Gordinho da Titã, meu irmão Ele do ladinho do meu parceiro e Dudu O Dudu é muito bom Alô, Pepa Se você soubesse o tanto que te amei Teria dado mais valor a tudo que eu te dei Você brincou comigo, perdeu meu coração Disse até que me amava e me deixou nação Agora é tarde demais Pra você dizer-me o bem Não quero mais você não volta atrás Bora a responsa Hoje eu vou sair, sair pra curtir Como a galera do rock Deixar o som me levar Olha o meu parceiro, Rubão, também já tá pra ali Alô, Rubão, o lanche E o som vai rolar Hoje eu vou... É o lanche número 10 da cidade modelo, meu irmão Alô, Rubão Esse lanche é... O número 10 É sim Valeu Bom dia Eu sou galera do rock De novo o príncipe E vai girando o bolo, Cheguinho Filipe Ferramesso também já tá pra ali, meu irmão Valô, Filipe, tamo junto, garoto Você é a primeiríssima dama do ladinho também Valô, Filipe, é nóis, maninho Essa passateira aí tem moral, Filipe Essa tem moral Valê Passate moral Tá começando, mano Olha o meu parceiro, Bubu, pra aí Também já tá pra ali, meu parceiro, Jairo Bebê Fortaleza, olha o cara de formiga, meu irmão Rapaz, meu palco, eu não vejo Hoje é só no capô, viu Agora eu consigo entender Se não me toca, é porque não me quer Evita, isso é culpa tua Agora eu consigo entender Que eu já sei Pra mulher Vim Eu sou Olha o meu parceiro, o dia é magrinho também Já tá pra ali, meu irmão Ele é a primeiríssima do ladinho, valeu Choro Sentir Por que viver Assim eu nunca entendi Eu choro Chora aí Chora aí, chora aí, chora aí Falou, Gustavo O cara que mete na parte elétrica do Passat Moral Você já tá na Manda Olha os canifais A marca do belo dia No Brasil Esse Gustavo é do Tem Tem É do Tem Tem Passa de moral, tem Eu acordei pensando em te falar Ele mesmo Alguma coisa que faça Nego Neia De tudo que vivemos Pura É o Nego Neio As noites que fugimos Sempre Alô Jairo Ajuda o cor em bolsa Olha o Nego Bala também Tá de volta Fala de jeito, Nego Bala Tamo junto Deixando acontecer Cuxa a marcança Ele dá valor Mas por ele O Nego Bala Tem Você não sai da minha memória Olha o meu parceiro Berenci de Caramelo, meu irmão Já tá com os copos personalizados Com o couro No grande passagem baratinho Detalhe, viu gente Tem novidade aí, meu irmão Com o mesmo Tá muito fino a essas taças Toda dediquei a esse amor que não valeu Mesmo assim O cara de formiga chegou e falou hoje, meu irmão Tá solteiro hoje, hein, cara Alô, Bitinho Uma foto dedicada Alô, cara de formiga, como é que tá essa mão aí, meu irmão? Então me tapa Alô, Playboy de guia O filho do Sarsá já chegou Alô, Playboy de guia Eu sei que a distância ainda Olha o meu parceiro JP, Dieguinho Também já tá pra ali O cara que com certeza tem um carinho muito grande Ele é primeiríssima dama em toda facção Já tá pra ali também Olha o JP, a galera do Recantinho Moura Como sempre no apoio do Passagem Baratê Valeu, meu irmão Alô, JP, bondida É nóis, maninho Vai, vai, vai A galera do Arrasta T É a galera da sua vitória, é isso aí, meu irmão? Do ladinho da sua derrota É revanço dessa vez, viu? Não vou apadrinhar ninguém Bora, Dieguinho Olha o meu parceiro Tiaguinho Também já tá pra ali Alô, Tiaguinho Olha o Flavinho, passateiro Amigo de longa data, amigo de força Também já tá pra ali É parceiro do Resposta O som que representa a cidade modelo Passate Moral O som dos moleques doidos Wanna try now All the best go by To find a way that I can tell you I hate this part I eat I hate this part I eat I just can't take those tears I hate this part I eat Esse é o nosso maestro Alvaldo Alves O que conhece bom é esse? Benedito Caramelos Quero que você me diga só mais uma vez O nosso amor valeu O nome do romance O ciúme ou a missação Benedito é passateiro Número um, meu irmão Eu imaginava que a gente Ele tá desde sexta-feira Com a gente Não arredou o pé, não Fala, Benedito Vamos junto O seu ciúme foi maior que o nosso amor Foi surro A galera da panelinha Isso é Eu quero mais Eu quero mais Você é melhor Tentei te esquecer Mas você está em mim Agora Volta pra girar mais uma Dieguinho Quero ver Bora minha responsa Galinha Bola que a gente vai até altas horas Desse jeitinho E pra começar tem Cleocinho e Dieguinho Vamos Um beijo de despedida Ficou na partida Olha o meu parceiro Cláudio Ele também já dá pra aqui O homem da futchavada Valeu, garoto Alô, Charuri Charuri tá meio triste hoje, viu Eu tô sabendo, eu tô sabendo Despedida do Maninho Marcelo vai fazer programa aí pra fora Tu não falou isso não O Charuri que falou, viu Quando foi Charuri A paixão Você vai sentir toda emoção no corpo É com o Adriano, não tá com o bebê hoje, tu é doido? Equipe S, vou te amar minha paixão O alô do do single O cara do Talibã já tá na hora, valeu, meu irmão Fora Pirinomo Pirinomo O super top, o águia de fogo, a metro Opa Nosso parceiro DJ Marcos Lá do vetro, ele tá na área E essa aqui é pra ele Porque é que ele tem moral, meu irmão DJ Marcos e Gaiato Tocando todas Como se fossem na primeira vez Tá rolando um sentimento Alô Marcos Tamo junto, brother É o que a gente vê Vai Morre cedo, hein Falou, bebê Ele do latinho da cara de urso, pana, meu irmão Também já tá por aqui Fala aí, vai Quando tu me deu sorriso, eu te dou um beijo O bebê não faltou o único ano, foi o bebê, o bebê O bebê foi todos os dias Tá com medo de amar, é Tá com medo do amor, e aí Deixa eu tocar E aí, meu filhado Deixa o coração depois se abrir E ele é DJ Marcos e Gaiato Tocando todas Olha o colher, meu irmão Mentira O colher da portaria do Caribe, hein, Adriano Tocando Como se fossem na primeira vez Tá rolando um sentimento Esse DJ King é pressão E ele dá-lhe a chavada Dali a chavada Dali a chavada Para a bola, meu performático é a chavada do quê? Bagulho doido Bagulho doido Bagulho doido Chavada Bagulho doido Chavada do bagulho doido Dali meu passagem Dali meu passagem Dali, dali meu passagem Dali meu passagem E dali, dali Vem aqui pro baile, faixa de correr perigo Vem aqui pro baile, faixa de correr perigo Agora é Eu vou pegar a tua irmã Enxogue esse bracinho lá pra cima, quero ver Bate na palminha, vai batendo na palminha Bora que é o passagem Vai O que nós tem que ter pra não É solteira, tatuagem cicatriz E o dinheiro na cadeia, tatuagem cicatriz E teu dinheiro na cadeia, tatuagem cicatriz O Beleca veio sem camisa hoje Vem na camisa feia, viu? Fá caralho e as novinhas não resistem É bandido pra casa É, nós é bandito e nós não namorar Nós é bandito e nós não namorar Nós é bandito e nós não namorar E a pasa tem agora, 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 agora Vai com o-dão, vai com o-dão, vai com o-dão Meu parceiro Adriano da produção também já tá por aqui Alô Adriano, tamo junto, garoto! Alô Adriano, no escurinho, vai! Alô Adriano, no escurinho, vai! Isso aí não, mas dá o celular pro homem, vai! Eu sou vagabundo mesmo e as novinhas se amarram Me leva pra casa e toma madeira Eu sou vagabundo mesmo e as novinhas se amarram Me leva pra casa e toma madeira A patoída só no gosto, viu? A patoída só no gosto, viu? Tudo saídinha, tô tudo loucona Eu sou vagabundo Ela quer dar pra bandido Ela quer dar pra bandido Ela quer dar pra bandido Ela quer dar pro gang Ela quer o desenvolvimento Ela quer o seu conceito Tá jogando na minha cara E tá jogando na minha cara E tá jogando naquele a velho Ela vai pro rock doido vestida de Supreme E ela treme, 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 treme Ela treme, treme, treme Alô Biel Ele gosta assim Me dá o loló Me dá o loló Me dá o loló Me dá o loló Ele no apoio do Resposta Açaí do Capixaba Alô Capixaba Chega aí Capixaba Fica aqui do ladinho Duvido Duvido Ele tá meio tímido hoje Pois é Vem pra cá Maninho DJ O Nego Bala tá aqui com a gente Quem é? Quem é, Diaguinho? O Nego Bala tá na área O Nego Ney É o Nego Ney É o Nego Ney É o Nego Ney É o Nego Ney Ele mesmo Meu amor Vem pra cá Deixa de tomar Como é que é? Vai Eu sou DJ Eu sou carregador O Nego Bala tá aqui É o Nego Ney É o Nego Ney O Nego Ney É o Nego Ney O Nego Ney Toma Piru Toma Piru Toma Piru Toma 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 Com toda essa chuva hein, meu irmão O cara de fomiga vai comprar um novo copiçado pra cá, viu Ele puxou o meu cabelo, me chamou de safada Deu um tapão na minha bunda, olha a droga Toma a capa na cara, toma a capa na cara Toma a capa na cara, toma a capa na cara E toma, toma, toma na cara, toma, toma Eu era feio e ninguém me que Me dava se eu desse Melissa, eu sou da boca Eu tenho uma moto e as novinha me adora Eu tenho uma titã e a rama As novinha aqui do rock, elas me adoram As novinha aqui do rock, elas me adoram Alô, bereca! É DJ, moleque! Nós é moreno tatuado, o cara de bandido Nós é um perigo, nós é um perigo Música do Henrique Fortaleza aí Tudo se envolver comigo, nós é um perigo O BR é um perigo, o careca é um perigo Eu gosto de moreno tatuado, cara de bandido Aqui no gogó ela só dá pra envolvido Aqui no vilarejo ela só dá pra... A cara do Henrique é o cara de oitão e gatilhado, viu? A cara de cartucheiro Mulher é de bandido Vai bolando pra bandido Vai sentando pra bandido Vai bolando pra... Tira! Você é gravida, a culpa é sua, não é minha Foi você quem jogou na ptp e caro Ô, boa sabada, Jinguinho! Meu parceiro Cavalago, tem que orde também? Já tá por aqui, meu irmão? Meu parceiro Ale, presidente dos comisários lá na Bocajubinha Já tá por aqui também? A Maísa Top E claro, a professora Tainá, meu irmão? A Thayana, ela que ensina verdadeiramente como é o bagulho doido no Passatio Maralten Fala minha professora, tamo junto E claro, do ladinho meu parceiro Maestro Vardo Alves Homem lá do Vanguard Hoje vai ser loucura Hoje é rock doido Hoje é Passatio Maralten Você me engravidou Pra mim tá tudo bem Agora eu vou tirar o duque que você tem DJ Lohan que tá tocando Eu não quero nem saber se você tem namorada Buki, 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 buki Tá rolando a cantada Buki, 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 buki Mulher não explana pra ninguém Tu sabe que eu sou casado Sei que você é casado Mas não quero nem saber Eu tô doida pra beijar Tu também quer se envolver Só que você tá comigo As novinha da zona leste É maior fodão As novinha da zona sul É maior fodão As novinha da zona norte É maior fodão As novinha lá da bachada É maior fodão Olha pra cara da nossa tropa Vai com o rabetão no chão Vai com o rabetão no chão Essa parada é muito da hora Aquele velho whisky Eu vou nem olhar pra cara dele Coi é, coi é, coi é, coi é, coi é, coi é Ei, roberto, ei, roberto, ei, roberto, bandido, bandido Aqueles vários se posso ficar de trinta contas Conta, 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 conta Coi é, coi é, coi é, coi é, coi é, coi é O Fabinho foi vir, foi vir, foi vir, foi vir, foi vir, foi vir Foi a parada, hein E só na manha, só na manha, só na manha E aí, responsa, só na manha Só na manha, meu irmão, que meu parceiro, bebê, Fortaleza Tá do ladinho da cang fubô, né, meu irmão Hoje é rock no... A mulher do bolo castelar Hoje eu vou pro rolê Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero voltar pra minha casa não Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero voltar pra minha casa não Pra minha casa não Hoje eu não quero voltar pra minha casa não Hoje eu não quero voltar pra minha casa Aqui na área que tem gente pra jogar Aí tu se fude, terminou comigo e se arrependeu Vichazinha da fome, passando de usada 160T Lá tem Bahia, alô Vinícius Vasconcelos Aí tu se fude, terminou comigo e se arrependeu Elas tão provando que era seu, agora chora que você E o Duduzinho tá limão Vinícius Vasconcelos Só roteiro novamente, eu tô zen, só quero beijar o boceto pra ninguém Vichazinha da fome, vichazinha da fome, vichazinha da fome E nunca mais eu tô voltada Alô Rubão, Bungi! Vichazinha da fome, bumbi! Obrigado Vinícius! Alô, Cláudia e Bahia! Tô da galera do fute, chavada, tá todo mundo aí! O Cláudia e Bahia é o melhor de todos, sem babarrar não O que que cê fez? Fiquei tudo por você, mas você não me deu valor E o cabelo, hein, Cláudia? Na régua Na régua Como se fosse nada Falou, Felipe, ei! Com bolheito pelo... Vídeo é primeiríssimo, a dama tá aqui com a gente, valeu de coração A nossa DNA, o amigo Mega, amigo Clemão, o Henrique Alô Henrique, cara de cartucheira Eu tô no peito sem saída Por quê? Acho que vai pegar o Cláudia e o Cláudia e o Falou Pode sofrer Que eu não vou voltar pra você Você acabou de me perder Sem frescura nenhuma, minha irmã Olha o papo aí, ó Trocou meu nome Quando a gente fez amor No peito Engraçado que é só agora, né, Pelibas? Eu fingi, não ouvi Não entendi Te amo e não quis aceitar Você nem ao menos tentou Consertar o que fez Sofri e senti essa dor Mas não vou chorar Voltei por nós dois Não vou desistir Você é meu E você é... Você é meu Nunca mais vai lembrar de ninguém A sensação do momento é o Passatinho Morando Você vai, né Vai rolar, Xabon Vai, né Nunca mais vai lembrar de ninguém Sou teu amor Você é meu também Vai, né Vai rolar, Xabon Vai, né Gira! Essa é a melhor Rapaz, essa música É o ícone na internet, meu irmão Sente o som! Te escolhi Pra ser a minha vida A noite mais bonita Com cheiro de amor Com cheiro de amor E aquele Um beijo bom O toque mais suave E o Passatinho Você tem a chave Do coração dela, ó Do meu coração Pega a chave, moleque doido Não vou deixar Ninguém te roubar No meu amor Grande Passat Moral tem O som O som dos moleques doidos De Deusa Samoral e Cléucinho Físico e Dieguinho Não vou deixar Ninguém te roubar O meu abraço É o seu Júnior Calado Produções O som dos moleques doidos